Olá, aqui é o Matheus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você fica mexendo no celular até tarde da noite, mandando mensagem no WhatsApp, no Facebook? Ou você dorme com a TV ligada ou com o abajur ligado do teu lado? Você sabia que tudo isso pode aumentar o risco de câncer? Isso não é exagero. E nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê disso. Quando você se expõe à luz artificial durante a noite, você está impedindo que o seu corpo produza um hormônio chamado melatonina. A melatonina atua na prevenção do câncer, fortalecendo o sistema imunológico, e alguns estudos demonstraram que ela pode até mesmo diminuir a velocidade do envelhecimento celular. Na verdade, a melatonina já foi assunto de pesquisas pré-clínicas e mais de 100 aplicações de diferentes doenças. Se você tivesse um super-herói durante a noite, esse seria a melatonina. E o seu inimigo mortal seria a luz. A luz artificial atrapalha o nosso relógio biológico e a produção de melatonina. E isso pode causar vários problemas. No nosso corpo, o relógio biológico mora em um núcleo, que tem um nome um pouco estranho, que é no núcleo supraquiasmático do cérebro, que faz parte do nosso hipotálamo, que é a nossa glândula mãe. Calma, você não precisa saber dessa coisa de núcleo e decorar onde está o relógio biológico? Nada disso. É apenas para você conhecer como o nosso corpo funciona. Quando o nosso corpo está exposto à luz ou à escuridão, o núcleo supraquiasmático manda um aviso para a glândula pineal. Ei, está na hora de você liberar a melatonina. Pode mandar. Talvez agora você já está entendendo o porquê não pode dormir, por exemplo, com a sua televisão ligada. Quando você liga qualquer tipo de luz à noite, você manda imediatamente mensagens erradas ao cérebro sobre o ciclo de luz e escuridão. Então o cérebro recebe mensagens da luz durante a noite. E ele acha que é dia. E quando ele acredita que o dia já chegou, porque o relógio biológico agora manda uma outra mensagem para a glândula pineal, que está na hora de parar de produzir melatonina, porque já é dia. Quando falamos de melatonina e sistema imunológico, os benefícios são muitos. Ela é uma potente antioxidante e eliminadora de radicais livres, que ajuda a combater processos de inflamações. A melatonina é tão importante para o sistema imunológico que a falta dela pode causar uma atrofia da glândula timo, que também é uma chave fundamental para o sistema imune. A melatonina ainda vai ajudar a desacelerar o envelhecimento cerebral. A melatonina vai ajudar você a ter uma sensação incrível de bem-estar, de conforto. E ela ainda demonstra ter propriedades incríveis contra o câncer. Ela tem a capacidade de inibir a proliferação de diversos tipos de células cancerígenas, e ainda levar essas células à apoptose, que é uma destruição dessas células. A melatonina ainda pode ser uma excelente aliada durante a quimioterapia, aumentando a eficácia do tratamento e reduzindo os efeitos tóxicos. As células em todo o corpo humano, até mesmo uma célula cancerígena, possuem receptores de melatonina. Estudos revisados e publicados demonstraram que a melatonina oferece uma altíssima proteção, principalmente contra tipos de câncer de rápida reprodução. Enquanto a melatonina faz com que as células cancerígenas se autodestruam, ela também aumenta a produção de substâncias que estimulam o sistema imunológico, como a interleucina 2, que ajuda a identificar e atacar as células mutantes causadoras de câncer. Percebe a importância dessas informações? A revista Epidemiology publicou que o maior risco de câncer de mama entre mulheres está naquelas que trabalham na maior parte do tempo à noite. Um estudo demonstrou que as enfermeiras que trabalhavam à noite tinham 36% maior risco de desenvolver câncer de mama. Um outro estudo revelou também que a melatonina reduziu o crescimento de câncer de próstata. Outros estudos ainda demonstraram um resultado positivo e animador também em relação ao câncer de pulmão, pâncreas, ao câncer coloretal e outros tipos. No ano de 2007, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, anunciou a decisão de classificar o trabalho noturno como um provável carcinógeno. Isso quer dizer que o trabalho noturno está na mesma categoria, por exemplo, da exposição às substâncias químicas tóxicas para o nosso corpo. Se isso não é prova da importância da melatonina para o nosso corpo, então eu não sei o que é. Agora você deve estar se perguntando, ok, mas como melhorar os níveis de melatonina no meu organismo? Você precisa evitar assistir televisão, usar o telefone, ou mexer no telefone, pelo menos uma hora antes de deitar na cama. Esses aparelhos emitem uma luz azul, que engana bonito o seu cérebro, fazendo com que ele pense que ainda é dia. Geralmente, o nosso cérebro começa a secretar melatonina entre 21 e 22 horas, e esses aparelhos podem impedir esse processo. Eu nem vou falar novamente sobre deixar a TV ligada a noite toda, abajur ou qualquer outra coisa que ilumine o seu quarto. Você precisa dormir em total escuridão. Deita na tua cama, coloque a mão assim, e você não pode nem enxergar a palma da sua mão. Tem que ser escuridão total. Até mesmo a luzinha do celular que fica piscando à noite pode te atrapalhar. Sabe aquela luzinha que fica ligada na televisão, aquela luzinha vermelha? Essa tu também tem que tampar ela. Tome cuidado com os campos eletromagnéticos que tem no seu quarto. Não deixe nunca, jamais, o seu telefone embaixo do travesseiro. E isso é uma coisa que muitas pessoas fazem. Talvez você. E nem do lado da cama deve deixar. Mas esse assunto sobre a contaminação eletromagnética, eu vou deixar pra outro vídeo. Mas saiba que isso pode prejudicar o teu organismo como um todo, e também a produção de melatonina. Agora vem a pergunta. E a suplementação de melatonina, Matheus? É boa? Vale a pena? Sim, vale muito a pena. Mas é preciso tomar também todos esses cuidados pra que o seu corpo produza melatonina de forma natural. A melatonina ainda pode também melhorar o teu sono e fazer com que você durma muito melhor à noite. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E não esquece de compartilhar, porque essas informações podem ajudar alguém que você ama. Um abraço!